Noivos descobrem que nasceram no mesmo dia e no mesmo hospital, mas as coincidências não acabam por aqui. Confira agora no Jet of News. Antes de começar a notícia, se inscreva no nosso canal para ter as notícias mais emocionantes da atualidade na palma da sua mão. Então, ative o sininho para ver na hora quando um novo vídeo for postado e deixe seu like para ajudar nosso canal. Então, vamos para a notícia? Jamie Frentz e Anthony Burkett se conheceram pelo Tinder e se interessaram um pelo outro, mas eles nem imaginavam que a coincidência entre eles era enorme. Não demorou muito para a Jenny notar a primeira das coincidências. Ela olhou o e-mail de Anthony, que era Burkett 14-0193, e descobriu que era a data de nascimento dele, que por acaso também era o dia que ela nasceu. As coincidências não param por aí. Criados a 32 quilômetros de distância, o rapaz contou que nasceu no hospital East Jefferson Hospital, em Louisiana, e por coincidência, a mulher também havia nascido nesse hospital no mesmo dia e ano. Mal sabiam eles que além da atração física, o destino estava unindo dois adultos que no nascimento dividiram o mesmo berçário e as coincidências ainda não acabaram. Depois de conversarem bastante tempo por mensagem, os dois decidiram se conhecer e logo iniciaram um namoro. A conexão entre Jamie e Anthony era imensa. Os dois começaram a pensar que não foi o aplicativo que os uniu, e sim uma força maior. Depois de todas as coincidências, eles ainda descobriram que além de nascerem no mesmo hospital e terem dividido um lugar no berçário, ambos nasceram pesando 3,830 kg e são canhotos. Estava escrito nas estrelas que esse casal tinha tudo pra ficar junto. O que achou dessa história? Conta pra gente nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho